Olá Simmers, tudo bem? Eu sou a Rei e hoje eu vim trazer pra vocês essa sim que eu criei e que eu achei que ficou muito linda, a Vanessa Leão. Então, eu amo conteúdo personalizado e desde já eu quero parabenizar e agradecer a cada criador porque são maravilhosos e deixam nosso jogo muito mais bonito. Particularmente, sou muito fã de conteúdos alfa, mas resolvi baixar alguns conteúdos MaxMatch e essa é a primeira sim que eu faço com esses conteúdos. Queria fazer ela só com MaxMatch, mas acabei colocando alguns conteúdos alfa. Gostei bastante do resultado, acompanhe a criação dela até o final e deixe aquele like. Compartilhe esse vídeo com outros Simmers e se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí